Fala pessoal, aqui é o Pipo com um baioneta e esse é o capítulo 5, o solo sagrado perdido. Então sem mais enrolação, aqui segue o vídeo. Fala pessoal. 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 En Kennedy 군aACH. So èpa uzapogadurar. Gąda po 400 miliong, nawet a tra такzal A contrazal. G Munguirá PRESALT. Fala pessoal. Fala Brief. Fala pessoal. Fala dynam symb linia. Fala57. Fala bestة. Você quer um corte. Bem, se você ainda está vivo, então, talvez você possa apelar à minha... generosidade. Ainda vivo? Você pode estar em frente de mim, mas você definitivamente não vive na realidade. O que é um mal. Porque a verdade é sempre vai ser a verdade. Tudo que eu vejo quando eu vejo você, a verdade é a verdade. A verdade é que você matou o meu pai. Eu não me importo quem me acredita. Eles não podem projeitar a verdade. A verdade me liberará de seu arroz em minha vida. A verdade me permitirá expostar a você ao mundo. Então, eu vou ter um. E eu vou fazer isso sem se apelar a seu nível. Porque eu não sou uma espécie de espécie como você. E eu vou fazer isso sem se apelar a sua vida. Uau, uau, uau! O que você vai fazer? Me matar de verdade? Me matar de verdade? Eu vou fazer isso sem se apelar a sua vida. Eu vou fazer isso sem se apelar a sua vida. Bem, isso não se apelar o coração de um número de jovens. Clare, Trish, Silvia e Ami. Ami, oh, você não quer fazer isso sem se apelar a sua vida, eu vou te dizer. A morte não tem uma espécie de espécie de espécie. A morte não tem uma espécie de espécie de espécie. A morte não tem uma espécie de espécie de espécie. A morte não tem uma espécie de espécie de espécie. A morte não tem uma espécie de espécie de espécie. A morte não tem uma espécie de espécie de espécie. A morte não tem uma espécie de espécie de espécie. A morte não tem uma 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 espécie. A morte não tem uma espécie. A morte não tem uma espécie de espécie. A morte não tem uma 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 espécie de espécie. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.